Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este, que é o segundo episódio desta série Arruaça. Nesta série vou falar dos assuntos do momento e talvez não estejam à espera, mas o tema de hoje é... Não estão bem a ver. Coronavírus. Querem continuar a ver este vídeo? Então tragam o vosso álcool etílico e bora lá. Como já disse, o vídeo de hoje é sobre o Covid-19. Basicamente eu gosto de pegar nos conteúdos mais populares ou, neste caso, mais viral. Se este vírus tivesse Instagram, provavelmente seria mais famoso do que o ovo que bateu o recorde mundial. Este é um tema falado em todo o lado. TVI, TVI24, SIC, CMTV e até no Disney Junior. Olá, crianças! Tenham cuidado com o coronavírus! E agora eu pergunto, mas o que é que está de errado com os portugueses? Bem, tirando o facto de irmos todos para a praia. Todos não. Já conseguiram perceber que eu estou mais bronzeado que nunca. Mas não são só eles que estão mal. Então e o primeiro-ministro? Nos outros países, após a primeira morte, fecham tudo. Encerram a escola e aparentemente correu bem. Casar em Itália, estava tudo bem. Depois voltou. Depois estava tudo bem. Depois voltou. E cá em Portugal, o nosso senhor primeiro-ministro, o que é que ele diz? Ouçam bem? Fica para amanhã! A sério! Então o que é que António Costa esteve a fazer durante o dia? A dar palmadinhas nas costas do presidente Marcelo? E por falar em presidente, ouçam o que ele tem a dizer sobre as pessoas que vão invadir os supermercados. Bom, se é para falar, é para falar com o professor Marcelo. Portanto, eu peço, como presidente de Portugal, que é um país tão bonito, tão unido, cheio de pessoas giras, e que eu gosto de abraçar, eu peço, por favor, não se comportem como se estivessem quase a morrer. Bom, alguns estão e, bom, outros não estão. Portanto, portugueses, mantenham a esperança. Agora ouçam a seguinte notícia, e não é da CMTV, podem estar descansados. Governo estuda conteúdos para os alunos estudarem no terceiro período. Querem inventar conteúdos para nós darmos no terceiro período, basicamente. Como se os professores já não mandassem muito. Imaginem-os mesmo a pensar, bem, o que é que vai expor nos livros de história? Talvez, já sei, coronavírus, a terceira guerra mundial. Não é que tanto, parecem youtubers a tentar fazer clickbait. O Ant responde, vente! Vamos então começar com as perguntas. É que parece que não têm ideias, parece que a lâmpada desligou. Se calhar é por decidiram aumentar o preço da eletricidade. O que é ridículo. São inteligentes, estão. Falando em inteligência, Bill Gates disse há 5 anos atrás que não estávamos preparados para enfrentar no futuro uma pandemia mundial. Bill Gates, devo dizer que estás completamente errado. Temos chafato? Não, não, não. Estás completamente certo. Eu até te abraçava, mas é melhor não. Agora esquecendo este coronavírus e pensando noutro tema que eu já falei aqui na primeira parte do Arroaça. Dinossauros. Cientistas, acho que é nos Estados Unidos, não tenho a certeza, dizem que dentro de 5 anos ou daqui a 5 anos já é possível recriar os dinossauros, trazê-los de volta à vida. Podem ser os mesmos cientistas decidiram criar o coronavírus para matar toda a raça humana. Ok, se calhar não, mas é uma má ideia à mesma. Nós temos uma saga de filmes do Jurassic Park, não sei se conhecem, é um filme famosito, é? Há uma saga de filmes do Jurassic Park, prova que isso é uma má ideia. Antes disto acabar, eu relembro, lavem as mãos. Façam como o Cristiano Ronaldo e ensinem os vossos filhos a lavar as mãos. Quer dizer, custa-me acreditar que este Cristiano Ronaldo seja o mesmo que no seu filme dizia Muito obrigado e até à próxima.